A oficina, no caso, é o nome dado a um treinamento, que uma pessoa vem para dar treino, né? Nisso, em conversa com o Rodrigo Machado, que é o treinador do time de sinop, do masculino e do feminino adulto e do master masculino. Até então, ele dá aula no CAD, em sinop, né? De handball para a categoria de base também. O intuito da oficina é a gente pegar mais aprendizado, né? Que daí, tipo assim, ele andou fazendo agora uns cursos recentemente, até final de semana teve o curso com o Morten, que é o ex-técnico da seleção brasileira, né? Que o Rodrigo fez o curso com ele, daí, aproveitando que ele estava fazendo esses cursos, conversei com ele para ele poder vir passar um pouco do que ele aprendeu nos cursos que ele fez recentemente para a gente aqui. E essas inscrições, elas serão gratuitas, serão pagas? Quem que pode participar? É totalmente gratuita, tá? É todos os atletas que praticam a modalidade do handball na categoria de base. Tá? Tipo assim, base é infantil, cadete e juvenil. E quando que estará acontecendo? E o local? São no dia 27, vai ser da 1h30 às 6h da tarde no ginásio lá do Jardim América. E no domingo, das 7h ao meio-dia no Ângelo Sival Riva. Essa oficina, ela vai ser teórica e prática? Como que vai ser? Teórica e prática. Tchau.